Música Hoje o Mário Veiga da CCV e eu vamos te vender um Chevrolet 0km Se você não aproveitou a explosão de vendas da CCV do final de semana Não tem problema, porque o Mário já garantiu que vai manter as mesmas condições até quarta-feira, é isso Mário? Somente até quarta-feira, fica aqui o meu convite A loja bombou esse final de semana Muito telespectador do Shop Tour veio e vai pegar o carro essa semana Então a gente sempre pensa que no final de semana o cliente teve um compromisso, uma festa, foi pra praia Então aproveite até quarta-feira, preços e parcelas imbatíveis, troco na troca, super avaliação do seu usado, tá certo? E a melhor negociação da cidade Até quarta eu vou estar aqui na loja e vou ajudar você a comprar seu Chevrolet Muito bom, ou seja, você tem hoje, final da tarde de hoje, segunda-feira, terça e quarta o dia inteiro pra você aproveitar CCV em três endereços Aqui no Tarumã Avenida Batalco Francisco Rocha Enelacente, bem em frente ao quartel Se eu fosse você, eu corria pra cá Concessionária Padrão A em Curitiba, é CCV